Oi meus amores, hoje eu vou ensinar uma sobremesa que é um sucesso. Ela é feita com apenas dois ingredientes, super fácil, rápida, muito econômica e na hora que a gente desenforma fica lindíssima. Vamos dar comigo a aprender? Nós vamos precisar de duas embalagens de gelatina. Aqui eu estou utilizando o sabor de morango, mas você pode utilizar qualquer uma, tá? Fica ao seu gosto. E se você chegou até aqui, peço que você curta bastante e compartilhe com todos os seus amigos. E marca aquela amiga que tem que fazer essa sobremesa deliciosa pra você. Numa tigela, adicione os dois envelopes de gelatina, beleza? E em seguida, coloque duas xícaras de água quente. Quero aproveitar e mandar um super beijo para a nossa seguidora, a Maria, lá de São Paulo. Mexa bem para que a gelatina se dissolva por completo. Quero saber de onde você está me assistindo. Deixe aí nos comentários para que eu possa te mandar um super beijo. Meus amores, para que a sobremesa não grude, é necessário untar a forma com óleo. Essa é uma super dica, ok? Não deixe de lutar com óleo, porque senão ela vai grudar e não vai ficar bonita. Coloca toda a gelatina de morango dentro da forma e leva para a geladeira por 3 horas. Se tiver com pressa, pode colocar no freezer, mas aí é em torno de 1 hora. Não deixe craquelar, beleza? Aqui a gelatina já foi para a geladeira e já está no ponto. Esse aqui é o ponto, beleza pessoal? Olha como ela está bem durinha. Agora, nós vamos para o segundo passo, que é o mousse. Nós vamos precisar de duas caixinhas de gelatina e duas caixinhas de creme de leite, beleza? Vamos ter que bater primeiramente a gelatina, os dois sachês de gelatina, com apenas uma xícara de água quente. Bate aí por um minutinho, em seguida acrescente as duas caixinhas de creme de leite. E aí galera, bata aí por uns 4 minutos, ok? Se você gostou dessa receita, não deixe de dar um amei ou curtir, beleza? E compartilhe aí com todo mundo que você conhece. Pessoal, deve ficar assim, ó. Uma texturinha de mousse. Despeja dentro da forma e leva para a geladeira por mais 3 horinhas. Ou então no freezer por 1 hora. Mas cuidado para não craquelar, tá ok? Para não ficar dura a nossa sobremesa. Olha, ela já foi para a geladeira, voltou e agora nós vamos desenformar. Passa a faquinha do lado da forma e vai abrindo assim, ó, para entrar um asinho. Assim, na hora de você virar, ela vai desenformar perfeitamente. Agora nós vamos desenformar. Pegue um prato de lado, com a forma também de lado e comece a desenformar. Vire por completo. Dê umas batidinhas se for preciso, tá ok? E levante a forma cuidadosamente. E olha só que delícia, meus amores. Que coisa mais linda essa sobremesa. Imagine a quantidade de elogios que você vai receber aí, hein? Faça aí e me conte como ficou, tá bom? Um beijo, meus amores. Fique com Deus.